Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera? Estamos de volta aqui no Rumostrolato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Galera, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de avisar pra vocês que o jogo tá no gráfico ruim de novo, né? Não é que tá ruim, mas eu vou ter aquele gráfico anterior, de início da série, né? Que é o gráfico menos melhorado, digamos assim. Tá no gráfico nativo do PS2, beleza? Então, não botei nenhum hack aí pra não atrapalhar na gravação do jogo. E o jogo tá rodando pelo menos liso agora, tá rodando a 60 FPS. E tô podendo gravar aqui as duas faixas de áudio, né? Junto com o jogo e minha voz ao mesmo tempo. E é isso, queria avisar pra vocês, mano. Inclusive, queria mandar um salve aqui pra vocês antes de começar aqui os vídeos mesmo, né? Queria mandar um salve pro menor da Viela, tamo junto. Felipe Gameplay, Pirata Gameplays, Cleuton Moraes, Iago Demaster e Leonardo Zucco. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Galera, então vamos lá, então. Décima sétima rodada aqui da Premier League. A gente tá com chance, né? Pra Champions League na próxima temporada. Porém, vai ficar bem mais difícil do que já tava, né? Porque o Manchester City ainda tá em quinto lugar e tá com a mesma pontuação ali do Tottenham que vai abrir classificação pra Champions League, né? Vai ser difícil a gente chegar lá. Sete pontos separam a gente dessa zona aí. Bom, porém, temos ainda... Podemos dizer... 21 rodadas, né? Até o fim do campeonato. 21 rodadas pra recuperar esses pontos perdidos aí. Bom, vamos lá, então. Você pode ver que as minhas notas aí dos últimos jogos estão bem altas, né? É capaz do Samozovich ser o melhor jogador aí na Premier League com essas notas aí, beleza? Bom, vamos lá, então. Claro, como isso lá, porém cansado do último jogo. Mas vamos lá. Acho que tá até meio cansado com a fadiga alta, né? Não vou durar o jogo todo. Galera, outro ponto importante. Galera, outro ponto importante que eu... Tenho que falar pra vocês aqui. Abaixar o gráfico foi bom também porque... É, bom, como já havia dito, agora posso ficar sem FPS. Tá bem mais lisinho, não vai atrapalhar na gravação, né? E outra, galera. Agora a gente vai poder ver a cena de entrada, né? Normal, sem bug nenhum. As cenas de entrada vão rolar, beleza? Ainda bem, mano, ainda bem. Bom, então é isso. Vamos lá, então. É, partiu aqui, mano. Jogou contra o Huddersfield e tal. Espero que seja uma boa partida do Samozovich, do time. E só vamos, cara. Ó, já abriu o passe aí. A Bia Dini jogou pra trás. Quase o Samozovich recupera, mano. Ó, o Willian subindo. Chegou. O Guadalho espalmou pra frente. E a sorte que ele errou o chute, mano. A sorte, rapaz. Olha só. Muita sorte, hein? A sobre a do Samozovich. Jogou na frente ao bater pro... O gol foi travado. Isso, escanteio. Isso, garoto. Bela jogada do Samozovich. Agora escanteio pra tentar abrir o placar aí com um gol de cabeça. Nossa, zagueiro alto. Tirou bem ali, hein? Olha a jogada aí do eliminar. Perdeu a bola, mano. Boa, roubaram do Gabedini. Que isso, Juiz? A roubada foi limpa, cara. Como o Juiz parou uma jogada dessa. A gente sai praticamente na cara do gol. Opa! Aí é falta, rapaz. Tô querendo quebrar o Samozovich aí. Sentir que é pessoal, hein? Será que eu vou sair agora? Sair. Para a entrada do Steve Davis. Bom, como eu já havia previsto. Eu não iria jogar esse jogo o tempo todo, já que eu tô cansado, né? Vamos lá, mano. Fazer o quê? Acho que vai ser mais um empate. É meio difícil, né, cara? Tá meio difícil. Ganhar alguma coisa. Já que a gente tá em condição bem ruim, né? O time... Tais horas joga bem. Tais horas joga mal. Às vezes nem ataca, né? Como nesse jogo. A gente não atacou nenhuma vez. Deu nem um chute pro gol. Então é meio complicado, cara. Nossa! Vocês viram isso, mano? Depois, Trey. Olha só de... Nossa, de vôlei ali. O cara quase alcançou. Mano, que jogada top. Mas, infelizmente, não deu nada pra eles, né? Infelizmente pra eles. Aí, mano. Ficou no 0x0, como previsto. É, tirei 5,5 fora do próximo jogo, velho. Mas era cairmos ali numa posição, mano. Cada vez mais difícil. Já vê que vão ficar pra Europa League na próxima temporada de novo, né? Se bem que próxima temporada talvez não esteja aqui, mas... É só questão de classificação, né? A classificação vai ficar pra Europa League mesmo. Vamos avançar o tempo aqui. E agora contra o Watford. Opa! Evolução no equilíbrio ali. Muito importante. Agilidade foi pra 82 também. A potência de chute foi pra 81. E resta aí com a habilidade amarelinha, né? Cabeceio também aumentou. Um pra cada. Tudo juntinho. Bom, abriu a janela de negociação agora. Nenhum time chamou, ok. Agora vamos enfrentar o Liverpool, mano. Tô no banco pra esse partido, droga, cara. Acho que nem escalava, né? Bom, a gente venceu a partida contra o Watford. Vamos ver se o time vai jogar bem agora, né? Permanecemos ali em oitavo lugar ainda. Estamos junto com o Master United. Vai ser difícil. A Europa League tá ficando mais longe, né, cara? A Champions League, perdão. Mas era quando eu entrar... Eu volto. Mas eu acho que eu vou entrar agora aos 61 minutos. No lugar do Resket. Bom, vamos ver. A posição aqui é... É meio ofensiva mesmo. Ok. Posição de origem do Samuzovich. Bom. Setinha azul. 63 minutos. Será que dá tempo de fazer alguma coisa? Tempo dá, né? Mas... Será que a gente tem capacidade? Boa. Ah. Peguei pra trás sem querer. Não! Caraca, não era pra jogar pra diagonal. Era pra jogar pro lado, cara. Se eu passo, só desse maluco... Olha só, contra-ataque. A gente vai tomar gol de novo por causa de mim? Ah. Caraca, eu só passo... Normal daquele maluquinho ali. Normal, última jogada. Samuzovich, saiu bem. Ah, sempre tem mais um. Samuzovich bateu pro gol. Caraca, se não tivesse aquele cara ali, eu estava dali mesmo, velho. Muito sacanagem, só. Sempre tem mais um. Está bom. Boa jogada do Samuzovich. Contra o líder, né, cara? Não esperava nada, não. Não dá, gente. Bom, vamos lá então. Titular contra o Cardiff. Na vigésima rodada, mano. Opa, alguém entrou? Taylor. Ah, não. Vai sair, né? Taylor vai se aposentar aí. Beleza, então, mano. Anquim de clubes anunciados. Caímos aí pra 9... 9... 9... Vamos falar assim. Bom, vamos lá então, mano. Acho que não há esperança, mas pra Champions League, cara. Eu duvido muito que a gente consiga. O bagulho mesmo é a gente agora focar na Europa League, né? Esquecer a Primeira Liga agora. Vamos esperar a Europa League chegar. Já no próximo mês. Talvez aí no próximo vídeo, né? Vou dar uma olhada no calendário daqui a pouco. Pra começar a Europa League. Bom, vamos ver. Agora é o que nos resta, né, velho? Pra buscar nessa temporada. Tio, então. Samuzovich versus Cardiff fora de casa. Olha o Rie, 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 na verdade. Ele, Rie. Mas é Rie, de nome do cara. Impedido já. O cruzamento do Samuzovich. Da Belgini. Mentira, cara. Que isso. Atravessou o goleiro a bola, mano. Olha isso. Nossa, bateu no pé dele. Eu acho que bateu no pé dele, hein. A Samuzovich. De cabeça, tá sozinho. Nossa, ele cruzou lá de Otávio, mano. Tem que ter cruzado na frente. Toca. Samuzovich dali mesmo. Sai da frente, vagabundo. Vamos lá. Mais uma chance aqui no escanteio. Olha só. Gabiadini tentou. Caraca, aquele chute lá do Gabiadini, velho. Que isso. O Samuzovich abriu. Abateu pro gol dali mesmo. No travessão. Meu Deus do céu, cara. Um pouquinho mais baixo, Samu, cara. Samuzovich. Perdão. Ah, tô até confundindo os nomes, cara. Boa, Pierre. Bate pro gol, Pierre. Quando for assim, bate pro gol. Era só bater pro gol que já era. Abriu o Samuzovich. Bateu. Nossa, cara. Samuzovich tá com sangue no zóio, mano. Ó, o Samuzovich do meio campo. Vai bater ali mesmo. Nossa, muito baixo. A ponta do gol... Pegar na... Na cintura do goleiro. Jogada do Samuzovich. É o batido ali mesmo. Nossa, cara. Eu não tô acreditando que o Samuzovich não tá conseguindo botar essa bola pra dentro, cara. E é sempre... Olha só. Quase de uma caneta no maluco, velho. Caraca. Eu não tô acreditando nisso. E nessa aí, cara. Pra que isso? Nossa, a técnica. Agora terminou o jogo. Nossa. Nossa. Que 0x0 com gosto de derrota, né? Beleza, galera. Vamos lá, então. O jogo contra o Watford. Na verdade, o Wolverhampton, perdão. Por que esse lobino? Coisa confunda, né? Os Wolves. Partiu, então. Vai ser difícil, porque jogar contra ele é sempre difícil. Eu sou muito fechado no meio. Vamos lá. Nossa. Nossa. Que jogada. E errou ainda. Eu tava até desanimado, que achando o quê? Esse é gol. King errou. Errou. Pô, velho. Olha isso, galera. Resumo da minha vida, ó. Samuzovich é minha vida. E esses quatro zagueiros vindo me marcar. É a barreira, velho. Os obstáculos da vida. Se liga em quanta marcação, velho. Pra um homem só. Impossível jogar. Boa. Só fazer tabelinha aí. Ah, não. Caraca, eu joguei pra Jaguar 9 sem querer. Foi o milésimo, tá ligado? Eu cancelei, mas já era tarde demais. Nossa, não tô acreditando que eu perdi uma oportunidade dessa. O Samuzovich cortou, bateu pro gol. Muito fraco. Ficou fácil pro goleiro. O cruzamento. É pro Samuzovich de cabeça. Pega a sobra, mano. O cara ficou dormindo. Não tava acreditando. Nossa, ninguém fechou ali, ó. Agora que fechou. Mas agora tá demais. Vem o maluco, bateu pro gol. Tirou a zaga. Boa. Samuzovich, boa jogada. Adiantou muito, velho. Agora ele vai sair do jogo. Depois dessa arrancada. Opa, eu não fiquei. Ok. Não tô cabecear. Não. Ah, Samuzovich tava dormindo ali, cara. Vai, vai, vai. Aqui, cara. Vai, Pierre. Ali, me... Ah, cara. Eu não acredito, cara. Precisão 83. Ele na chuta errada, cara. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando, cara. Mesmo com precisão boa, ele tá chutando desse jeito. Caraca, hoje a gente vai ser só 0x0 mesmo? É isso que eu tô vendo? Galera, a situação tá tão ruim também pro Everton que a gente subiu a posição mesmo só empatando os jogos, né? Teve um jogo que a gente jogou. A gente não jogou, na verdade. A gente venceu, né? Bom, mas agora vamos enfrentar aí o Newcastle que tá em nono lugar. Mano, essa classificação tá do mesmo jeito que a temporada passada, cara. Nós em sétimo. Everton em oitavo. E o Newcastle em nono, cara. Tava do mesmo jeito que a temporada passada. Será que vai terminar do mesmo jeito? Bom, não sei. Vamos enfrentar o Newcastle agora. Se eles ganharem, vão passar a gente. Vamos lá então. Partiu. Só vamos. Galera, partiu então. Newcastle United aqui na nossa casa, né, velho? Belo passe. Vai bater pro gol. Quase a assistência do Samuzovic. Gabiadine. Passa do Samuzovic lá. Lateral pode cruze. Cruzou ali. Pra quem? Quem encabeceou foi o Pierre? Vamos ver se oi tiraram. Gabiadine pro Pierre. Samuzovic, meu Deus do céu, cara. Assim vai. Fez o pego de direita, Samuzovic. O Atsu vai bater pro gol. Nossa, velho. Odeio quando a máquina faz esse gol assim. Carregando desde lá de trás, ninguém para, mano. É só fazer um carrinho, sei lá. Faz qualquer coisa, mano. Não deixa ele passar, não. Aí ficou fácil, né, mano? Olha aí. Olha aí. Ninguém marcou ali, ó. Os caras fugiram da marcação. Se for ser o adversário, ele deixava correr livre assim, né? Agora o Samuzovic é batendo ali mesmo. Golaço, mano! Que golaço do Samuzovic, mano. Não podia fechar o vídeo sem um gol, né, cara? E um golaço desse, bicho. Pra fechar, mesmo com a chave de ouro, o vídeo. Olha só, mano. Que drible curto. Não jogou na adiantada ali porque sabia. Foi gênio, né? Nossa, velho. Que drible foi esse? Olha só, um drible sequinho. O joelho ali mesmo, vocês viram? Jogou pra cima, bateu. Do lado do ângulo. Os caras não têm chance mesmo, tá ligado? E tá aí, mano. Um a um, gol de empate. E vamos tentar buscar a vitória. Não! Não posso acreditar numa coisa dessa, rapaz. Graçado, nos últimos vezes que eu tô fazendo gol. A máquina faz gol também, vocês já perceberam isso? Ou eles empatam ou viram logo em seguida. Faz o gol da vitória deles. Eu saí, por quê? Eu não sei. Bom, tá aí, resumo do vídeo. O time não ajudou. Samuzovich muito bem marcado. Técnico burro. E assim fica meio difícil jogar, né, cara? Muito difícil, na verdade. Bom, galera, então é isso. Eu ficando por aqui. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito, que isso é muito importante, beleza? Então é isso. Nos vemos na... Até nos vemos na próxima aí, com mais vídeos de rumo ao estrelato. Beleza? Então é isso. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.